E vai gravar um pouquinho Olha as roupinhas que a gente vai pegar aí, ó Sapatinho Travesseiro As roupinhas Zaqueada Oi, Ada Oi E esse aqui é o José Pedro Oi José Pedro Mostra a gente E esse aqui é o José Pedro E esse aqui é o José Pedro E esse aqui é o José Pedro